Começa essa edição contando pra você que o motorista de Uber foi expulso pela empresa depois da denúncia de que ele teria cometido abuso sexual contra uma passageira adolescente durante uma corrida, isso aqui em Salvador. Acompanhado da mãe, a adolescente e também o motorista estiveram ontem na delegacia. E depois dos depoimentos, a polícia trocou a acusação de estupro para constrangimento. Ela disse que sentou no banco da frente e o Uber ficou forçando ela, agredindo ela pela perna. A voz seria da irmã de um adolescente de 13 anos. Ela diz que a menina teria sido assediada por um motorista do aplicativo Uber no percurso de casa no bairro do Saboeiro até a escola no São Caetano e que ele teria alterado a rota durante a corrida. O caso foi denunciado aqui na delegacia de repressão a crimes contra a criança e o adolescente. Logo no começo da tarde, a mãe, a irmã e a adolescente foram ouvidas pela delegada responsável. Logo depois, o motorista do Uber, José Santana Ribeiro, também prestou depoimento. O único toque físico que ela declara ter acontecido foi quando ele teria segurado a mão dela e não pode configurar crime de estupro de vulnerável. Não é suficiente para isso. Vai ser indiciado, classificado como crime de constrangimento previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e Adolescente. Mãe e filhas saíram pelo fundo da delegacia sem falar com a imprensa. O motorista José Ribeiro aceitou gravar entrevista. A chamada foi para o Alexandre. Quando eu cheguei no destino, o GPS me localizou, tinha essa menina. Ela, é Uber? Eu digo sim. Mas quem solicitou foi o Alexandre. Aí meu tio, o itinerário que eu mudei, porque pela rota a gente seria pela Uneb, descia abaixo do São Gonçalo para sair na Luísa Eduardo. Aí estava engarrafado. Aí eu falei com ela, vamos pegar a paralela, a Luísa Eduardo, São Martins e Largo do Tanque. Ela concordou. O que o senhor acha que aconteceu, né? O porquê de tudo isso? Eu não sei. Eu fiquei surpreso, chocado. Não sei. Eu nunca estive na delegacia. Estou 44 anos, nunca fui preso, graças a Deus. Em nota, o Uber disse que o aplicativo não tolera esse tipo de comportamento e que já baniu o motorista durante as investigações. Disse ainda que se coloca à disposição para colaborar. E lembra que nenhuma viagem de Uber é anônima, ressaltando que as corridas são registradas com itinerários e foto do motorista. Mesmo com a decisão da polícia de indiciar o motorista por crime de constrangimento e não por estupro, a empresa Uber disse que vai manter a expulsão.